Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para o nosso segundo vídeo. Chega deixando aquele seu like, comenta e compartilha, porque dois temas no nosso vídeo. O Vasco perde para o Vasco. Como assim, Azevedo? Vamos debater o grande inimigo do clube que está dentro do próprio Vasco. Exatamente. Se você quer debater em alto nível o que é o Vasco, o que pode ser o Vasco daqui pra frente, eu recomendo você a ficar com a gente aqui nesse vídeo, porque vai ser muito legal. E claro, vamos falar também das possibilidades de treinadores. Já coloca aqui nos comentários, eu quero ler qual é a sua opinião. Guto Ferreira, Odaí Helmo, Felipe Maestro, Thiago Nunes, Fábio Carilli, Renato Gaúcho, sei lá. Quem você quiser, coloca aqui no comentário que eu vou bater papo com você já já. É depois da vinheta. Não sai daí que o pai já está de volta. Calma, o pai está chegando. Rio tem um laboratório que se importa com você. Certificado e acreditado. Não paramos um minuto sequer na pandemia. Realizando mais de um milhão de exames por mês. Conheça mais. Laboratório Blessing, de mãos dadas com a saúde e com você. Aí sim, papai! Viu? O Laboratório Blessing trata você como você merece. E em todo o estado do Rio de Janeiro, coleta domiciliar profissionais de altíssimo nível. Hora marcada é só você buscar aqui no nosso site, laboratorioblessing.com.br. Está na descrição do vídeo. Olha, o Dr. Lauro Vascaíno vai atender você. Então, melhora ainda. Você que é Vascaíno, esquece. Ah, eu não sou Vasco. Também terá atendimento VIP. Claro, porque o Laboratório Blessing acredita que viabilizar o acesso de todos à moderna medicina é um ato de amor. Tamo junto. Muito obrigado pelo carinho de sempre, Dr. Lauro. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre as opções de treinadores. O mercado não está oferecendo tantas grandes opções. Mas alguns nomes estão aí à mesa. Filipe Maestro, uma aposta que eu não traria nesse momento. De novo e repito, traria quando foi o Maurício Souza, que ali era uma aposta. Mas agora não dá mais para apostar. Oda e Helma, Guto Ferreira, valores diferentes em relação ao Renato Gaúcho. Ah, mas o Renato já é para pensar na Série A. Se a 777 participar, algo que nesse momento não está em pauta porque não foi votada a GE, aí sim o Renato seria um grande nome. Mas, Azevedo, você acredita que possa ter uma reviravolta? Difícil. Difícil porque o tempo está passando, a janela daqui a pouco fecha e o Vasco está perdendo para o próprio Vasco. Que, aliás, é o tema do nosso vídeo. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria dizer o seguinte. São propostas diferentes de jogo. Mas nesse momento, Fábio Carilli, Thiago Nunes, vários nomes estão surgindo, Eduardo Batista. Gente, oferecimentos diversos. Oferecimento do empresário para o Vasco é mais ou menos assim. Alô, Salgado? Alô, Brasil? Aqui é o fulano de tal. Pô, tem um treinador x, y, z. Hoje, na minha concepção, eu não sei o salário, mas provavelmente estava na Série B, dirigiu o Bahia, não era um alto salário. Já mostrou muito trabalho, não só no Bahia, como também no Ceará. Guto Ferreira seria um grande nome. Literalmente, né? Enorme. Brincadeira, Guto. Mas acho que os trabalhos dele são muito interessantes. E para a reta final, faltam 18 jogos para nós subirmos. Ele vai pegar faltando 16, porque o Emílio vai dirigir contra o CRB e Chapecoense. Daria o... eu chegaria e daria o cargo. Fala assim, cara, o cargo é teu. Pum, vamos lá, dirigir 16 jogos. Ah, depois? Depois é uma outra história, uma outra conversa. Cara, tu faz uma campanha extraordinária. Bate campeão. Será que a 777 não ficaria com ele? Só para pensar. Mas, Azevedo, por que a 777 não chega agora com dinheiro? Pô, se eles estão participando da decisão. Se eles estão participando efetivamente da demissão, participar da demissão do Maurício Souza. Cara, mas por que, Azevedo? Por que, torcedor, o Vasco perde para o Vasco? Prometo que não vou elevar o tom. No sábado já o fiz, que eu estava muito chateado. Muito mesmo. Puda vida. Porque, cara, não dá mais para aguentar. É um nojo que a gente observa. Eu recebi uma mensagem questionando que o Júlio Brandt não participou da comissão. Ficou lá de Portugal e mandou advogado. Ah, pro cacete. Dá a vaga para outro. Ah, mandei alguém ler por mim. Para. E aí eu recebi a seguinte mensagem. O Júlio não foi o pior caso não. Cara, será que teve conselheiro que chegou na reta final, no dia do parecer, leu rapidinho e entregou? Cara, numa boa. Conselheiro do Vasco, eram 15. Um estava em Portugal, então sobraram 14. Alguns eu sei que foram lá quase que diariamente, pegaram os contratos, leram, reileiram, inúmeras vezes. Mas você, conselheiro, que fez isso, você não quer o bem do Vasco. Você quer apenas estar no bolo ali, participar de alguma forma. Por isso que eu digo que o Vasco perde para o próprio Vasco. Esse conselheiro que fez isso, esse cara que, de alguma forma, sacaneou o clube e sacaneou mesmo, esse cara não quer o bem do Vasco. E aí, fora desses conselheiros, porque se foi um, se foram dois, eu não sei, mas se foi um caso pior que o do Júlio, que foi o que foi dito para mim, cara, ainda tem os caras que torcem contra. É só vocês observarem, peguem as redes sociais, não preciso dar nomes não, vocês já se conhecem. Não vou dar palco para esses caras aqui não. Eles querem isso, para que eu fale o nome, eles façam um videozinho, vai para o inferno. Aqui não vai ter palco para os malucos dançarem, não. Mas pega depois de cada derrota como eles aparecem, surgem. Sabe aquele filme do Michael Jackson, Thriller? Aí os caras vêm aparecendo, aí vem todos definhando, aí os caras aparecem. Os caras estão mortos com farofa, mas o Vasco faz esses caras ressurgirem. E claro que os grupelhos também fazem, porque eles querem qualquer coisa. Tem gente no Vasco, até hoje, que se você der uma vice-presidência de alambrado, de sauna, de vestiário, de estacionamento, o cara fica feliz porque ele tem a carteirinha de VP, ele vai mandar o seu VP. Os caras não querem o bem do Vasco, torcedor. Votar contra ou a favor faz parte do processo democrático e acho legítimo quem é contra com argumentos. Não aqueles argumentos que aí, cara, esquece. O Vasco tem salvação. O Vasco, olha, se faz isso, faz aquilo, chega num tal número. Ô, torcedor, isso. Veja bem, quem está fazendo esse cálculo estava no poder há 4, 5 anos e esteve durante 15 e não fez nada. Tem uma turminha, então, que é nojenta, é escrota. Desculpa o meu francês. Mas os caras aparecem com umas contas agora e eles estavam no poder. Só que eles não falavam nada. Sabe por quê? Porque quem mandava não deixava nem eles opinarem. Mas eles achavam bonito. Os cordeirinhos enfiavam o rabinho entre as pernas e iam lá votar a favor. Ficavam lambendo as botas do cara. Mas são esses caras que hoje tentam tumultuar, aparecem com soluções, entram na justiça. Para quê? O debate em alto nível significa debater ideias. Na última reunião, o conselheiro espumava. É isso mesmo, torcedor, que você quer para o Vasco? É só você olhar o seguinte. Há 20 anos, ou 22 anos, o Vasco tem 5 rebaixamentos, porque a permanência na Série B, para mim, é um quinto rebaixamento. Não consegue montar grandes times. Viveu de momentos nesses 15 anos, nesses 22 anos. E aí? Essas mesmas figuras que mostram as soluções estavam no poder. Qual é o Vasco que você quer? Ah, mas esse Vasco que estão prometendo, cara, numa boa. Esse Vasco que vocês fizeram, eu já conheço. Então vamos mergulhar num novo. Num cenário, e que se, pelo menos, tem um cenário financeiro muito melhor do que esse. Esse cenário desgraçado que vocês enfiaram o Vasco. Esse cenário de afundar o clube. De você ter que fazer novas gerações à base do amor de pai para filho. Aí alguém me disse, pô, mas é ver se o seu filho brincou assim? Brincou. Continua morando comigo, foi morar fora de casa não. Cara, mas assim, ele já me perguntou, pai, por que a gente é Vasco? E eu não posso contar que é por causa desses filhos disso que você imaginou que fazem isso com o Vasco. Eu tenho que contar a história do Vasco, da construção de São Januário, da luta contra o sistema, dos grandes títulos, dos grandes ídolos. Mas não essas figuras, porque eu sou o Vasco e você é Vasco. Pô, da minha geração, Robert Dinamite, Romário, Edmundo, Bebeto, os grandes times que o Vasco conquistou, as grandes conquistas, os grandes títulos. Brasileiros, Libertadores, Mercosul, Estaduais. Eu vi! Eu não fui para a arquibancada gritar o nome de Antônio Soares Calçada, Errico Miranda, A, B ou C, outro dirigente. Mas tem gente que hoje quer bater palma e gritar o nome de dirigente. Salgado, Osório, Duque Estrada, Leves, Sérgio Friis, Roberto Monteiro, Euriquinho, qualquer um que você queira denominar. Nenhum deles, você tem que gritar o nome, torcedor. Já parou para pensar que nenhum deles, grita o nome do Vasco, tem até quem nem saiba cantar o casaca. Mas isso é um detalhe. Pensa, torcedor, com a sua cabeça. Debata em alto nível, seja a favor ou contra, mas com argumentos. Não com aqueles factóides criados por quem espuma pelo poder. Esquece, está na hora de limpar a área. Tamo junto e até mais tarde. Tamo junto e até mais tarde.